oi eu sou o luca e sejam bem-vindos de volta ao canal press key to play galera fiquei com um episódio de crash lands que é o resumo da nossa última live e hoje daqui a pouco vamos ter mais uma live ok a partir das 7 horas da tarde live de crash lands continuação direta desse episódio que vocês vão assistir agora lá na streamcraft lembrando que não é certeza que sempre vou trazer esses resumos por enquanto eu estou fazendo um teste para ver se é uma boa beleza então bora para o vídeo ok vamos ver as missões ficam no c e a gente tem três missões craft contact eu acho que isso daqui tem a ver com a antena a antena como disse é a principal eu vou deixar por último isso eu falei no vídeo lá de estreia no youtube né a gente tem outra missão aqui ele quer um holograma de hugo certo eu acho que eu lembro onde a gente tinha esses hologramas vamos descer aqui ver que a gente encontra esse daqui é holograma não é é esse é o holograma mas ah eu tiro assim ó o que é como eu não posso pegar um negócio meu eu quero holograma é a missão precisa de holograma já ou ah jogo para de briguagem meu eu vou ter que fazer um holograma então dessa criatura ancestral malignácia reverby perguntou quando vai ser a próxima live de forager olha eu não sei isso vai depender de várias variáveis ó várias variáveis ah fez sucesso né forager então pode ser que aconteça assim semana que vem tá terça uma quinta ou quinta pode ser que eu continue naquele mapa que eu comecei em live a gente vai ficar com o mapa não live e o mapa live beleza a gente fica com dois mapas aí e aí vocês podem acompanhar os dois ou um só cada um assiste o que achar mais interessante tem essa possibilidade eu não ia trazer os vídeos principais pra cá mas vocês ficaram bem empolgados com furager né então talvez eu faça mais uma live aí pra vocês como é que faz para poder mandar esses negocinhos de ban e alguém responde aí o nosso amiguinho que mandou ali a mensagem e eu tenho que pensar agora como que a gente vai conseguir holograma se eu não posso pegar diretamente opa mais um item ó o que que é praticamente um gol vai liberar um gol vou dar uma gongada por aí uma gongada violenta ficou estranho pessoal perguntando se eu já joguei o gordo perguntou o gordo musculoso perguntou se eu já joguei oxigenota incluida não nunca joguei e o pessoal já me recomendou bastante mas eu não tenho jogo e eu não lembro ter visto ele numa promoção muito boa e os desenvolvedores não mandaram o jogo então não nunca joguei nunca tive oportunidade pode ser um jogo legal né inclusive até aparecer no youtube às vezes nem para a live stream não sei depende aí das condições das situações da humanidade ai ai vamos pensar como que a gente vai opa não pera deixa eu matar esse cara aqui que não é todo dia que a gente encontra um desse né na verdade o mais interessante é o é o mais forte ainda né esse aqui é fraquinho esse aqui é o intermediário muito fraco falar a verdade ele não é fraco ele é muito fraco tá deixa eu ir para um lugar calmo aqui beleza creusa vamos aqui creusa diretamente para marabeleusa voltar para casa será que eu tenho craft de fazer holograma eu não tenho craft dessas coisas cara acho que eu vou ter que ler a missão melhor né deixa eu ver se é uma missão no mapa ah tem coisa aqui ó lucan você é mó burra hein lucan tá tem alguma coisa para fazer e tem uma alguém olha peraí será que era mesmo um opt que a gente tinha que entregar peraí sai fora seus cão para com isso aí meu nem cheguei na quebrada vocês já estão aí com toda essa agressividade trocar uma ideia aqui que a missão tá ativa agora acho que deu certo ué não tava com três pontinho na cabeça o bicho opa no lugar errado vou usar o teleporte para o lugar que eu acabei de vir ó caramba imagina o cara que tem preguiça de andar tá ligado esse é o lucan o bicho ó mano como que eu não vi você aqui caramba eu tô ficando louco mesmo mas é o que tá com medo dos um opt caramba tá um inferno isso aqui também hein meu vamos mata esse bicho aí logo aí caiu um raio da pressão na ideia do cabeção vamos ver aqui opa tá um tapa aí opa ganhei uma missão nova um item novo a poção de resistência a fogo stone burn salve salve tem que fazer a poção para dar para esse carinha beleza obrigado pela dica vou fazer agora então depois a gente vai para a missão mais difícil stone burn salve salve caramba que piada boa é fácil de fazer então vamos fazer o efeito dela é ela limpa dano de burning que estranho né de vez ela parar com burn de uma vez ela tira uma parte do dano isso é esquisito beleza fiz mais do que precisava de poção se era uma só né eu exagerei vamos lá é o cara precisa da poção mesmo aí o cara foi embora eu ganhei o que aqui nada eu peguei a poção de volta é isso aí ah mas agora liberou a missão lá em cima beleza tá eu tenho que ir para algum lugar talk to backfip in marlapool tá a gente tem que dar uma volta né se marlapool ficava onde jesus cristinho meu deus do céu só tem que manter esse mapa o mapa desse jogo é infinito né porque meu deus do céu né eu ando 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 no encontro barreira não encontro nada vai embora agora onde tá marlapool putz faz tempo que eu não jogo esse jogo para não lembrar do lugar do negócio a gente vai olhando ah eu posso posso fazer uma filtragem né deixa eu ver tira isso aqui beleza tira não isso fica a única coisa que fica é isso a marlapool 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 tá invocou os capeta e capirota aqui rapaz eu me engasguei tudo também né do nada velho tô de boa parece uma cordilheira dos andes de vulcões aqui já pensou se a cordilheira dos andes fosse só de vulcões e todos ativos o mundo ia acabar por lá ia derreter o mundo inteiro cordilheira dos andes eu posso apanhar bastante porque minha resistência tá vamos lá vai botei o tanque tô tanque tô tancando tô com a magia de invencibilidade e vencemos tem mais um aqui adonado daí matamos todos eles marcou alguma coisa no mapa outra missão pra gente legal tem um favor de marlap pra fazer agora a gente tá prestando serviço pra deusa da parada os portais só abrem de noite e você vai precisar voar meu deus nova história master of toxin então tá o leste daqui mesmo ou tá o leste de outro lugar tá tem dois lugares marcados e tem mais um ali em cima ah eu acho que é aqui que é a missão nova que a gente liberou é bem ao leste mesmo né na verdade tá tudo ao leste né são três pontos ao leste aqui ó triângulo de bermudas bora lá então pra primeira área a área mais alta eu vou cantar pra vocês enquanto caminho pro além tá eu vou parar de cantar galera beleza já parei já parei caminhei 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 e estamos chegando no lugar do cultista e meu Deus do céu lá vem lá vem o senhor bagulho né quando tem cultista no meio vocês estão ligados que vai rolar as coisas erradas aqui é uma porta aí encontrei aí ó halt you go there abriu a porta hein sou bem vindo eu sou bem vindo nesse lugar aqui tenho que enfrentar duas criaturas selvagens eu vou dar uma volta aqui pra ver se a gente não encontra a criatura né por falta de dicas a gente procura então falou que é uma zug grande né mas achou o bicho aleatoriamente é você que é do mal eu acho que é ela hein é você minha fia não me diga será que era essa tartaruga que a gente tinha que vencer deixa eu pressionar o mapa aqui pra ver se se deu trequinho não deu trequinho nenhum é eu não sei onde está essa tartaruga também qualquer lugar que aparece essa tartaruga pode vir a vang ah então se for isso mesmo não vale a pena a gente ficar focado nessa missão já tem que partir pra outra tá agora eu vou na missão de baixo vai wobbler ruins as ruínas de wobbler pela chave ah olha só o que nós encontramos aqui senhoras e senhores pessoinhas do destino do além finalmente encontramos um talograma que tanto procurávamos eu não posso pegar ele ah véi eu pensei que hoje era o dia eu coloquei o bloco aqui agora ferrou eu não consigo nem tirar o bloco ah véio véio ó véio pensei que era hoje véio que a gente ia conseguir isso aqui ah peraí eu tô fazendo besteira mexer com objetos é outra é outra aí eu lucan burro meu deus do céu mano lucan é muito zé ruela véio eu tava mexendo no negócio de cenário de chão de vez nos objetos dá licença esse lucan eu já tô com holograma tem que entregar pros carinha lá ganhamos aqui uma receita nova wobbler pra que que serve isso eu já vi um desse é verdade eu já vi um desse aqui quer ver falei pra vocês já vi um desse mas o que que é isso ah nossa zoou o que é isso é um joão bobo véio só que com a cara do vilão do jogo aqui achei vamos fazer não sei se é necessário mas a gente tá agora a gente vai ter que ir pra outra região né a região que sobrou é a região central e agora hein estamos no ambiente posso entrar? não posso esse é o ambiente que eu tenho que ver a noite mas bora lá agora a gente vai poder o que? tá bom cara vai acabar a validade da minha asa gente vamos eita olha lá bugou oxe eu nem tava dentro da dungeon tá mas eu vou enfrentar os caras lá essa conversa devia ter acontecido aqui dentro né não lá fora vou enfrentar vocês viu com todo respeito vou enfrentar aqui essa porcaria desses bichos malignos vou tancar vou tancar vou tancar porque eu tenho poder que tancar então vou tancar isso aqui é o desafio da fase né levei um dano meu deus cinco cinco meu deus do céu meu deus do céu Berg ele tirou muita vida maldito tá isso tá tudo bem agora tá fiz uma missão e apareceu alguém aqui caramba backflip tá ligado backflip dos skates Tony Hawk tá ligado esse é um famoso backflip ah tem que levar pra ele dez gassak meisters tem que fazer uma oferenda primeiro tá entendi gassak meister ah é o inseto né little bug com formato de gassak ele é raro mesmo hein vai dar trabalhinho olha só gassak aqui bastante hein e bastante dessa azulzinha também tô pensando em marcar oh meu deus sai fora esse bagulho é meu capítulo bicho chato velho fica dando susto nos outros que coisa oita caramba eita é a sorte zicada aqui do lado tá aparecendo a quantidade que eu tenho então eu já tava com onze velho agora tô com quatorze veio três uma só lukan cego hashtag lukan cego forever velho aí ganhamos uma recipe que isso jar of june a missão era pra isso né era fazer o jar of june vou pegar nosso recurso aqui novo aí eu fiz negócio agora eu tenho negócio né jar of june jar of jorge ia ser mais legal se fosse jar of jorge ia ser muito mais jorge aí aparece o acessório aqui como um acessório definitivo rapaz eu vou até colocar ele aqui ó com um item que dá defesa a veneno se eu não enfrentar criaturas venenosas perigosas eu não preciso disso né então eu vou ficar com com ofensivo rezando pra que eu não encontre criaturas venenosas perigosas se eu encontrar eu tenho que equipar de volta o acessório que estava antes só falta a missão do vogue agora é uma hora ela aparece mas acho que não adianta ficar caçando não isso é uma coisa que vai acabar esbarrando na gente no momento então a gente vai ver o que mais a gente tem pra fazer de missões eu tô pensando talvez em fazer antena já né a antena acho que faz na última crafting station exatamente ela precisa de um item especial na verdade tem os três são três itens especiais né é o disco é o power crystal e é a bateria nossa essa bateria a gente tá procurando mais desde o começo do jogo vamos lá build ó meu deus o grande item a grande antena com uma relay me dá esse item aqui fazer uma viagem segura ah high ground área alta a gente tem que ir pra uma área alta pra poder usar antena pra ter o melhor sinal aparentemente né bom aqui eu tô com o sentimento que a gente vai afetar a boss viu galera é no meio da batalha eu não vou conseguir pausar eu acho pra trocar de posição né vou ficar com essa que é mais forte mas vai dar ruim isso aí tô sentindo sentimentos sentimentosos que coisas malignáceas podem acontecer ó vamos lá tem que começar matando um opt malignácio isso aqui já é tipo o prelúdio do apocalipse já é o aviso de que a coisa vai ser feia mas tudo bem eu vou seguindo com coragem eita ainda bem que ele morreu antes de cair na minha cabeça essa é uma área muito bem defendida né eita levei o dano vou ficar correndo aqui coloquei a antena aê hello this is the burial of shipping isso funcionou beleza aqui a gente tá falando o que aconteceu com a gente porque a gente caiu aqui né ver se alguém vem ajudar a gente ih apareceu alguém ih o reu duco ih apareceu um cara mesmo mano é você mesmo sério ixi aqui é a casa dele né eu quero só as baterias elas pertencem a mim putz a gente vai afetar o cara mesmo então hein beleza então bora veneninho olha só só nos laser né bonitão finalmente afetando o vilão do Jorge não dá pra dar não dá pra deixar ele tonto tá então foi besteira eu ter pegado o espelho vai lá tatanuga mostra quem é que manda por enquanto sobre controle laser meio chato já foi o terço da vida dele até que não tá indo mal não o que você vai fazer cara ih ele vão com uns bagulho aí ih caramba ih ficou caótico ih ficou caótico ih ficou óptico meu Deus manda mais laser manda veneno isso bonito o que que quanto dano quanto dano ai 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 5 vamos tancar não putz foi o tanque ou não foi o esqui especial pra que você precisa da bateria vamos vamos enfrentar ele minha vida tá ok tudo sob controle tentando o boyzão nervoso aqui é bichão tá achando que você é o opt agora é tu é o opt ai 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 pare com isso tá ouvindo pare com isso sagressividade infinita é então vai vou te tancar vou te tancar maluco vou te tancar pode vir com toda maldade acabou 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 o efeito do 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 tancamento ai ai é o meu silêncio ele é amigo morreu morreu ele tá quase morrendo tá quase mas vai mudar de estilo de novo pode mudar de estilo não tem problema não eu te envenendo eu te acerto eu te causo altos estragos boa 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 vai rodando vai rodando vai rodando tá quase acabando galera tá quase acabando vamos lá ai caramba para de conversar e vamos se matar logo pare de conversar e vamos se matar registre essa frase é uma frase importante ai caramba ele foi embora ah seu safado seu covarde que covarde meu ih caramba não 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 acredito desgraçado velho ah mano mal trabalho fazer essa antena velho o maluco veio só dar uma mirimbada no negócio e dar um jiribingonga velho ah desgraça ah desgraça ai caramba velho não acredito mano o que que tá acontecendo nossa o pessoal dominou a área tomou de aguento a gente vai pra Balg é a nova região né é um organismo vivo que consome uma terra criaturas muito estranhas vivem lá eu acho que não é boa a gente pra lá deve ser perigoso beleza vou subir agora dar uma olhadinha nessa dungeon a gente vai voltar e fazer o pula-pula olha o tamanho dessas tortugas bicho aí eu quero meu prêmio tá ouvindo zougnougloug velho nossa vai ser difícil que perigoso joga o veneno aí fica imortal fica imortal que só morre no final quem é imortal só morre no final moleque eles não tão levando dano parece velho meu deus perigoso mano e esse veneno da onde que vem esse veneno eles tão soltando veneno vocês não soltam veneno não né meu acho que fui eu mesmo que joguei então fica louco não droga velho mano não acredito velho não agora deu o horário de terminar a live mas não vou terminar não segura um pouco aí galera segura o coração aí só mais um pouquinho eu vou ter que pegar meus itens de volta não é assim bagunçado não putz a feijão velho tá mal longe putz que rolê velho não acredito meu ah meu mano mundo injusto meu não acredito meu olha que da hora mano agora eu tenho duas barras tá ligado posso levar um kit de itens e o kit número 2 muitos kits dual channel velho tecnologia que da gosto que da hora isso agora a gente tem uma segunda barra então você vê como que é o negócio eu venço o boss do bagulho que é mal tensão mal tretagem aí com os bichos ordinários eu vou lá e sou atropelado aí tudo bem vai não sou tão ordinários assim né são dois uggs rosinhas então eles são mais fortinhos mesmo assim velho pô se eu posso matar o rodo uco o luco lá o bicho doido lá quer dizer que eu posso matar qualquer outra coisa eu queria achar o do telepad né mano pra essa região aqui tá zoado ah era por baixo era por baixo era por baixo ah desculpa a sua desculpa a sua da sua mãe da sua filha da sua tia tudo culpa delas vamos lá vocês me mataram né agora eu mato não eu vou começar ah velho ah não velho eu não acredito vocês estão de zoeira comigo velho vocês estão de zoeira não é possível um negócio desse vocês estão de zoeira ah velho vai sinalizar esse jogo do caramba velho o bicho me deu o peido velho já morri velho não aguento uma bufada velho ah mano eu vou ter que dar tudo de novo o que é isso caramba ah velho ah não caramba velho hit kill mano hit kill hit kill é engraçado falar várias vezes hit kill parece um nome próprio eu vou dar o nome do meu filho de hit kill vai ser bem apropriado hit kill presente é eu gostei disso novo nome olha o vogue eu passei pelo vogue não acredito não vou voltar vou voltar eu passei pelo vogue ah não velho eu estou chorando aqui minhas lágrimas derramadas eu passei eu passei pela tartaruga grande lá ah velho não acredito para de me fazer notícia ruim é sério que eu perdi a tartaruga aqui aqui a vogue vogue maluco é a vogue é a vogue toma pução não vou morrer para lá não socorro ai morreu morreu matou a vogue ai meu coração eu não aguento eu não aguento isso ai não galera obrigado não sei quem foi o anjo a pessoa maravilhosa que avisou que a tartaruga que eu tinha passado pela tartaruga mágica lá obrigado velho obrigado mesmo ainda bem que eu voltei e encontrei a maldita e o pessoal está com dor no dedo galera quando vocês der like e começar a doer o dedo é porque chegou a hora de parar entendeu é que nem fazer exercício fazer musculação você vai fazer musculação até começar a sentir um pouco de dor começou a doer um pouquinho é que você chegou ali naquele ponto legal dá uma desafiada e aí você para senão você vai quebrar seu dedo ai vamos processar pô ferrado não quebra o dedo meu Deus eu subi demais vou aproveitar que eu subi um monte subi um monte subi um monte né eu fui lá com o daciolo ai cara eu fui lá com o daciolo eu estou precisando subir um monte que está complicado glória glória e honra está precisando né estou precisando subir um monte mas o que eu quis dizer é que eu subi um montão e dá uma volta aqui por céu para ver se não tem um telepede né beleza agora a gente pode descer e eu posso morrer agora de uma forma mais segura glório e agora hein tá eu tenho que chegar ó ai meu Deus do céu eu sou imortal eu sou imortal ah moleque eu tenho a imortalidade pego o baú peguei o baú pego os itens e vamos embora vamos embora daqui moleque vamos embora vamos embora o caramba que eu vou lutar a vitória é feita com a covardia certa não acredito que nunca fez isso beleza galera vamos encerrando o vídeo por aqui porque agora a gente vai lá para a live na streamcraft link para o meu canal da streamcraft está no comentário ao vivo e também no comentário aí do vídeo caso você esteja vendo esse vídeo fora da estreia ou muito depois do seu lançamento pode ser que a live já tenha acabado mas ela fica salva lá na streamcraft por um tempo e pode ser também que eu traga essa live resumida para vocês novamente aqui no press kit to play não é certeza pode ser então se possível me acompanha lá na live me dá uma força porque para mim é muito importante vamos continuar jogando exatamente neste ponto onde paramos na nossa aventura então é isso aí galera muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui um forte abraço e fui valeu não esquece os links estão no comentário do vídeo streamcraft.com barra users barra lucanpeixe bora vou fazer a caminha do opt também eu acho que eu vou espirrar meu deus andou k tchau 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 tchau